Vamos lá começar mais uma aulinha? Vamos começar completando o cabeçalho com o nome da sua escola, o nome do seu professor ou da sua professora, a sua turma, que é o primeiro ano e a letrinha dela, e o seu nome completo e bem bonito. 1. Leia o texto juntamente com o seu professor. Vamos ler o título do texto? Quando eu era neném. O que será que esse texto vai falar? Quando eu era neném? Todos nós já fomos nenéns. Quando eu era neném, neném, neném. Eu era assim, eu era assim. Olha aqui quando a gente era neném. Quando eu era criança, 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 eu era assim, eu era assim. Olha as crianças aqui. Quando eu era mocinha, 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 eu era assim, eu era assim. Mocinha e um mocinho. Quando eu era adulto, 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 eu era assim, eu era assim. Olha dois adultos aqui. Um adulto homem e uma adulta mulher. Quando eu era velhinho, 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 eu era assim, eu era assim. Olha um velhinho e uma velhinha. O que nós podemos observar neste texto que nós acabamos de ler? Que ele é uma canção. E a canção é dividida em estrofes e versos. Versos são as linhas. Estrofes são os conjuntos de versos. Vamos cantar? Quando eu era neném, neném, neném. Eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, criança, criança. Eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, mocinha, mocinha. Eu era assim, eu era assim. Quando eu era adulto, adulto, adulto. Eu era assim, eu era assim Quando eu era velhinho, velhinho, velhinho Eu era assim, eu era assim Muito legal essa música Nós podemos observar na música também Que começou o neném, depois ficou criança Depois ficou mocinho, depois ficou adulto e depois ficou velhinho O que o neném faz? Ele mama, ele chora, ele usa fraldinha Ele não sabe falar e nem andar E a criança? A criança já não usa mais fraldinha Mas ela está aprendendo Aprendendo a falar corretamente A andar de bicicleta A brincar com os amigos Está aprendendo a ir para a escola A conhecer as letrinhas Os números E quando a gente é mocinha e mocinho Também nós podemos chamar de adolescência É quando nós somos um pouquinho jovens E a gente já aprendeu muitas coisas Mas tem que aprender outras muito mais E adulto? O que os adultos fazem? Eles trabalham Eles cuidam da casa Cuidam das crianças Dos bebês Dos mocinhos e as mocinhas E os velhinhos? O que eles fazem? Os velhinhos Eles já foram adultos Já trabalharam bastante Já estão até cansadinhos De tanto trabalhar E ainda ajuda Nos deveres de casa Aqui é o desenvolvimento Da vida humana Nós nascemos um bebê Crescemos Ficamos crianças Depois crescemos mais um pouquinho Ficamos mocinhos e mocinhas Depois crescemos mais ainda Ficamos adultos E depois nós ficamos velhinhos Dois Circule no texto as palavras que a sua professora irá ditar Agora nós vamos olhar para os versos Que estão em estrofes E procurar a palavrinha que a Tia Rô vai editar E a primeira palavrinha é Velhinho Hum, tá fácil A gente pode se aproximar pela imagem Aqui é um bebê Aqui é uma criança Aqui é mocinha Aqui é adulto E aqui, o que é? Muito bem Velhinho Agora vamos procurar a palavra Velhinho Pra gente poder circular V Que som é esse? Vé São duas letrinhas Li 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 Hum, tem um L e tem um I Mas tem uma coisa no meio Quando tem essa coisa no meio É aquela letra que não tem som Mas quando ela tá no meio Ela aparece Muito bem O H Velhinho Nho Hum, sai pelo nariz Tem um U Mas tem uma coisa no meio É a letra que não tem som Muito bem O H Então nesta estrofe Está a palavra Velhinho Aonde ela está? Circule Lembra o que é circular? Contornar a palavrinha Pegue seu lápis E contorne pra mim Muito bem Velhinho Velhinho começa com V E termina com O Agora eu vou falar mais uma palavrinha Hum Vamos lá Uma bem difícil Mô Si Nha Mô Cinha Aonde está escrito mocinha? Em qual estrofe? Mô Mô Qual que é o Mô? Muito bem Fechou a boquinha E depois é a letra M Fechou a boquinha a letra M Depois Que letra é essa? Muito bem A letra O Mô Si Nha Hum Nha Qual que é esse Nha que acaba? Tem um N e tem um A E no meio tem uma coisa Hum É a letrinha que não tem som Então é N H H A Procure aí Vamos circular? Mocinha Mocinha começa com M E termina com A Parabéns! Agora eu vou editar mais uma palavrinha A palavrinha é Criança Criança C Que letra é essa? A letra C C Cri Tremeu a língua Letra R Cri Sorrisinho fechado I Cri É C C I Sá Criança Tem som S De S Mas é C com cedilha É o C cedilha Criança Abriu a boca a letra A Então criança começa com C R I E termina com C cedilha A Onde está escrito Criança? Muito bem! Criança começa com C E termina com A Agora eu vou dizer outra palavrinha Pra você encontrar A palavrinha agora é NENEM N Sai pelo meu nariz Que letra é essa? N Sou A boquinha um pouquinho aberta Que letra é essa? I NENEM Fechou a boca? Na última letra? Qual é a última letra então? Letra M Então vamos pensar Em qual estrofe está NENEM? Muito bem! Na primeira estrofe A primeira estrofe é essa daqui Procure a palavra NENEM 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 Muito bem! NENEM começa com M E termina com M Agora a última palavrinha que eu vou ditar é A DU TO A DU TO Aonde está a figura de adulto? Pra eu ir na estrofe? Muito bem! Agora com que letra começa adulto? Muito bem! Com a letra A A A DU TO Com que letra termina? Com a letra O Você já encontrou? Então circule a palavrinha Adulto Começa com a letra A E termina com a letra O 3 Faça um X na resposta correta O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar um X na frente da resposta correta A Você é Um bebê Uma mocinha Uma criança O que você é? Você é um bebê? Você chupa chupeta e usa fraldinha? Você é um mocinho, uma mocinha? Você já é jovem? Ou você é uma criança? Muito bem! Você é uma criança B Seus pais são Crianças Adultos Velhos Seus pais são crianças como você? Seus pais são adultos? Trabalham? Cuidam da casa? Pagam as contas? Ou seus pais são velhos? Todos cansadinhos e enrugadinhos? Muito bem! Seus pais são adultos Quatro Escreva uma frase Com o nome da figura Com a ajuda de seu professor Qual é a figura que nós estamos vendo aqui? A figura de um bebê O que nós devemos fazer nessa atividade? Nós devemos formar frases Com a palavra bebê E depois nós vamos escolher uma só E escrever nesta linha Isso aqui era um bebê E todos nós já fomos bebê Então nós podemos formar uma frase Dizendo assim Quando eu era bebê Eu era assim Isso é uma frase? Sim, isso é uma frase Então nós podemos escrever Mas também Nós podemos pensar em outra coisa O que esse bebê está fazendo? Muito bem! Ele está dormindo E os bebês dormem muito? Sim, os bebês dormem muito Então pode ser mais uma frase O bebê dorme muito Vamos continuar olhando para este bebê E imaginar que frase nós podemos escrever O que que os bebês fazem? Eles choram ou eles conversam? Muito bem! Eles choram E eles choram muito? Ou eles choram pouco? Sim, eles choram muito Então nós podemos fazer uma frase com isso? Com essas informações? Sim! Nós podemos fazer uma frase com essas informações Então a frase ficaria O bebê chora bastante Olhando para essa figura de bebê O que nós mais podemos imaginar para formar frases? O que ele está usando? O que é isso? Fralda O que mais o bebê usa? Chupeta Então nós podemos escrever uma frase Com essas informações? Da fralda e da chupeta? Sim! Então nós podemos escrever a seguinte frase O bebê usa fralda e chupeta Lembra que a frase termina com Ponto final Será que dá para formar mais uma frase? Olhando para essa figura aqui? Sim! Sim! Vamos formar só mais uma frase Este bebê aqui Ele sabe andar? Não! Ele não sabe E nós podemos formar uma frase Com a palavra bebê E com a palavra andar? Sim! Então vamos formar? A frase ficará assim O bebê não sabe andar Isso é uma verdade O bebê ainda não sabe andar Então vamos ler as frases que nós formamos? Quando eu era bebê Eu era assim O bebê dorme muito O bebê chora bastante O bebê usa fralda e chupeta O bebê não sabe andar Agora você vai ver essas frases E que você mais gostar Você vai escrever aqui Vai copiar Cinco Complete as palavras Com as vogais que estão faltando Hum! Quais são as vogais? A E I O U Essas são as vogais Que figura é essa? Para a gente completar aqui Apenas com as vogais Criança Cri Qual é a vogal? Cri Muito bem! A vogal I Cri An Abriu a boca Qual é a vogal? A Criança Abriu a boca A Muito bem! E agora? Que figura é esta aqui? A figura de uma moça Mo Qual é a vogal de mo? Muito bem! A boquinha fez a letrinha É a letrinha O Mo Sa Abriu a boca Que vogal é essa? A Muito bem! Que figura é esta aqui? A figura de um velhinho A figura de um idoso E nós vamos completar aqui Com a palavra idoso Idoso Começa com qual vogal? I Idoso Com qual vogal começa? Muito bem! Com a vogal I E depois? Qual é a próxima vogal? Do Muito bem! A vogal O Idoso Qual é a próxima vogal? Muito bem! A vogal O E aqui? É a figura de que? De um BB Qual é a vogal de B? Muito bem! Qual é a vogal de B? Muito bem! A vogal E Desafio ortográfico Eu adoro desafio! Nesta coluna Nós vamos escrever As palavrinhas Do jeito que nós achamos que é E depois que escrever Nós não podemos apagar O que escrevemos aqui E nem o que escrevemos aqui Que nesta linha Nós vamos escrever A frase Então aqui E aqui Nós vamos escrever Do jeito que nós sabemos Do jeito que a gente pensa que é Do jeito que a gente achar que deve E nós não podemos apagar E aqui na coluna da correção Nós vamos escrever Juntos Junto comigo E aqui vocês vão copiar Igual da tia E aqui também Igual da tia A primeira palavrinha é Família Fa São duas letrinhas Mi Mi Mia Lia Lia Família Escreva aí Do jeito que você acha que é Vamos para a próxima palavra Aqui a palavra é Aqui a palavra é Madrasta Fale bem devagarzinho Para você ouvir o sonzinho E fazer a boquinha Comigo Madrasta Escreva do jeito que você acha que é E lembre-se Não pode apagar A próxima palavra é Papai Fale bem devagarzinho Papai A próxima A próxima palavra é Vô Vô Escreva aí A palavra é Vô Escute bem o sonzinho Fale bem devagarzinho Observe a sua boquinha Se você tiver espelho para olhar Pegue Agora aqui na linha Nós vamos escrever A frase E a frase é A madrasta É Da Cinderela Lembra Que na frase Entre uma palavra e outra Eu tenho que colocar o que? Espacinho Acabou a frase O que a gente coloca? Muito bem Escreva aí Vamos corrigir A primeira palavrinha é Família Fá Só sai ventinho Que letra é essa? Isso Muito bem F Fá Abriu a boca Fá Mi Fechei minha boquinha É a letra M Mi E depois sorrisinho fechadinho É a letra I Então Mi M Mi Mas família Gritou o I Então o que eu tenho que colocar no I? Muito bem O acento agudo Agulhinha da vovó Família Linguinha atrás do dente Ele Sorrisinho fechadinho I Família Qual é a última letra? Muito bem A letra A Porque a boca abriu E que nós escrevemos? Família Qual é a próxima palavra que nós escrevemos? Madrasta Ma Fechou a boquinha E depois abriu a boquinha Boca fechada M Boca aberta A Então quais são as letrinhas que a gente deve escrever? Muito bem M A Madra D D Que letra é essa? T Madr Tremeu a língua D R D D Abriu a boca A Madras S Então Dras D D R A S Ta Ta Que letra é essa? T Muito bem Ta Abriu a boca A Ta 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 E o que nós escrevemos? Madrasta E aqui que figura é essa? Pa Pai Pa Explodiu a boca Letra P Abriu a boca Letra A Quais são as letrinhas que nós vamos colocar? Muito bem P A Pai Pa Explodiu a boquinha P Abriu a boca A Pa Pa Sorrisinho fechado I Então Pa P A I O que nós escrevemos? Pa 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 Essa aqui é a figura de quem para a gente escrever aqui? Muito bem V V V V V Tremeu aqui É V V V V O Olha A boca fez a letrinha Então é V O Mas assim ó V V V V V Não sai tampadinho lá no meu nariz? Então tem que colocar o acento circunflexo O chapéuzinho do vovô E nós escrevemos? Vou Agora aqui nesta linha nós vamos escrever a frase Você lembra qual era a frase? A madrasta é da Cinderela Qual é a primeira palavra da frase? A Depois de cada palavra na frase O que nós devemos colocar? Muito bem Espaço A Madrasta Madrasta Depois da palavra nós colocamos o que? Espaço É Qual é a palavra é? Como eu vou escrever? Olha lá É é uma vogal Que vogal que é? Muito bem A vogal é Mas eu já escrevi aqui É Não Está faltando alguma coisa Porque aqui está É O que faz a letra gritar? Porque é É o grito do E Muito bem O acento agudo A agulhinha da vovó A madrasta é da Eu preciso escrever da Mas antes de escrever da Eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar o que? Muito bem Espaço Da Não mexeu aqui? É a letra D Da Abriu a boca D, A Agora nós vamos colocar mais um espacinho Escrever Sim D R É Lá Sim S É a letra C Sim I E saiu pelo meu nariz C I N D D Aqui que mexe Então a letra D E depois qual é a vogal? D Muito bem D Ré Tremeu a língua? Letra R E depois qual é a vogal? Ré Muito bem A vogal E Ré Sim D Ré Lá Lá Qual que é o lá? Minha língua foi atrás do dente Então é L A Muito bem Nós já escrevemos Cinderela Vamos ler a frase? A Madrasta É Da Cinderela Acabou a frase O que nós devemos colocar? Muito bem Nós devemos colocar o ponto final Tarefa Nós vamos preencher o cabeçalho da tarefa Com a data de hoje Nos dois lugares que ela deve ser colocada Aqui onde está escrito turma Nós vamos colocar o primeiro ano do qual nós pertencemos E aqui no número 1 Está escrito M-O-N-O M-E-M-E Nome Aqui você vai colocar o seu nome completo e bem bonito Dois Escreva o nome de cada fase de vida das figuras O que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos escrever a fase da vida que a figura representa O que essa figura representa aqui? Um bebê O que nós vamos escrever então? Bebê Essa figura representa o que? Uma criança Muito bem E aqui? Que fase da vida essa figura representa? Jovem E aqui? Essa figura representa qual fase da vida? Adulto Muito bem E essa figura aqui? Representa qual fase da vida? Idoso Então nós vamos escrever Bebê Criança Jovem Adulto Idoso Três Pinte a figura que representa a fase de vida que você está e de sua professora Vamos encontrar primeiro a fase de vida que você está E depois aqui eu estou Você é uma adulta? Você é um adulto? Você é um bebê? Você é um menino? Uma criança? Você é uma menina? Uma criança? Ou você é um velhinho? Você vai pintar o que você é E eu? O que eu sou? Eu sou uma adulta? Eu sou um bebê? Eu sou uma menina? Ou eu sou um velhinho? Uma velhinha? O que eu sou? Você vai pintar em qual fase de vida eu estou E vai pintar também a fase de vida que você está O que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos ler as fases de vida E depois vamos ligar nas figuras que representam a fase de vida Bebê Aonde está o bebê? Nós vamos levar a palavra bebê até no quadro aonde tem bebês E o que está escrito aqui? Adulto Nós vamos levar a palavra adulto até o quadro onde tem a imagem de adulto Vamos ler? Velho Idoso Aonde tem um quadro com idosos? Para a gente levar a palavra até o quadro Leve aí Criança Nós vamos levar a palavra criança no quadro que só tem crianças Moço Jovem Qual é o quadro que tem moço, que tem jovens? Nós vamos levar a palavra moço jovem até o quadro onde só tem jovens Leve aí Cinco Complete com as letras do alfabeto que estão faltando Veio um vendaval e levou as letrinhas do alfabeto E agora nós devemos completar Tem as letras A C F G I K N O P T V W Z Quais letras estão faltando? Você vai pensar e vai completar aqui Seis Agora complete a sequência com os números que estão faltando O vendaval bateu também nos numerais e levou um montão embora E agora nós devemos completar a sequência numérica Nós temos o número Um Sete Quinze Vinte e um E trinta 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 é o último número Isso mostra Que os numerais Nós devemos completar até o trinta Quais são os numerais que eu devo completar aqui? Um em cada calendário Pense e faça Sete Contorne a semente Contorne a semente Formando grupos de três O que nós vamos fazer? Nós vamos contar uma, duas, três sementes E vamos contornar fazendo um grupinho Nós podemos contornar cada três sementes de uma cor diferente Aqui nessas três sementes nós podemos usar o verde Depois nas próximas três sementes nós podemos usar o vermelho E assim do jeito que você quiser E depois que formar os grupos nós vamos responder A Quantos grupos foram formados? Você vai contar quantos grupos você formou e colocar a resposta aqui B Sobraram sementes sem grupo? Sobrou semente sem grupo? Se sim, você escreva sim Se não, você escreva não Quantas? Se sobrou, tem que colocar o numeral que sobrou Tem que contar e colocar o numeral aqui C A quantidade de sementes da imagem é maior ou menor que 20? Você vai contar quantas sementes tem aqui E vai escrever se é maior, se tem mais que 20 Ou se é menor, tem menos que 20 D Conte de três em três até 20 Então você vai contar aqui de três em três e vai colocar aqui Como? Vamos começar a contar do três Separe aí três dedinhos Três Não vamos contar de três em três Então quando parar aqui é o numeral que nós vamos escrever Três, qual que vem depois mesmo? Quatro Quatro, cinco, seis O que parar neste dedo é o que eu vou escrever Olha aqui, já tá até escrito Seis Qual vai ser o próximo? Vamos contar Seis, qual que vem depois? Dois, sete, oito, nove Vem, treze Treze Treze, quatorze, quinze Qual é o número que nós vamos escrever? Muito bem, o numeral quinze Já chegamos no vinte? Não, não chegamos no vinte Qual é o número que vem depois do quinze? Dezesseis Dezesseis Então vamos contar Dezesseis Dezessete Dezoito Qual é o número que nós vamos colocar? Dezoito Muito bem Já chegamos no vinte? Não, não chegamos no vinte Então vamos contar Depois do dezoito, qual que vem? Dezenove Vinte Hum, mas pra chegar no vinte Eu vou passar Porque depois do vinte vem o vinte e um Então eu posso escrever o vinte e um ali? Não, porque é só até o vinte Então nós vamos deixar até o dezoito Ah, que peninha Já acabou a nossa aulinha Até a próxima Tchau